Boa tarde, nível 5! E aí? Quem sabe o que é hoje? Hoje é sexta-feira! Isso mesmo! Hoje é o último dia da semana! Então, amanhã é dia de descanso! Isso mesmo! Descanso! Você vai descansar! Brincar com o papai, brincar com a mamãe! Não é? Quem gostou? Eita, nível 5! Nem disfarça, né? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Chega contigo, Liane! Então, vamos lá! Então, nossa aula de hoje está na programação do dia 5! E hoje é um dia muito especial! Quem sabe que dia é hoje? Muito bem! Hoje é o dia do meio ambiente! Palmas! Muito bem! Então, ó! A gente vai estudar nas disciplinas de natureza e linguagem! Né? Nossos conteúdos é o dia do meio ambiente e a letrinha P é sua família! Beleza? E a gente vai usar! E a gente vai usar! De recurso! Nosso caderno de desenho! Nosso caderno! Atividade xerografada! A máscara! Uma máscara aí de um pato! Já vai vir aí para a mamãe separar! O jogo das palavras secreta! Tá bom? Manda a mamãe também separar! E lápis de cor! Beleza? Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo ok? Então, ó! Adivinha o que vem por aí? Hum? Lá vem história! Eu sei que o nível 5 ama história! E aqui eu trouxe duas historinhas para você! Isso mesmo! Duas historinhas! Então, vamos lá! Quem quer ouvir a historinha do lado da mão? Muito bem! Nível 5! Então, ó! A tia vai primeiro contar a historinha do patinho feio! Isso mesmo! Um patinho muito feio! Vocês já ouviram? Nunca ouviram? Alguns já! Foi? Muito bem! Então, a tia vai contar! Ela fez uma pata que tinha 4 óculos! Isso mesmo! 4 óculos! E ela ficava ali cuidando do óculos! Tá vendo? Direto! Para que ele quebrasse e nascesse seus filhotes! Então, nasceu 1, 2, 3, mas faltava 1! Então, ó! Esse demorou muito para nascer! E a mãe ficava lá chocando, né? Tomando conta do seu ovinho! Até que, um dia, ele nasceu! Isso mesmo! Ele nasceu! Sendo que ele era bem diferente dos seus outros 3 irmãozinhos! Olha a cor dele! Ele era cinza! E os seus irmãos eram amarelos! E esse irmão dele ficava, ah, feio! Ah, feio! Você é um patinho feio! E o patinho ficava muito triste! Carinho de triste! Muito triste! E chorava! Muito! Chorava muito! Então, ó! Ele ficou tão triste! Que até a mamãe dela olhava para ele e fazia assim! Hum! Que patinho tomou! Feio! Não parece com a mamãe! Só! Que ele ficou tão triste! Tão triste! Mas tão triste! Que foi embora da sua casa! E saiu pelo mundo! E todo mundo, ele perguntava! Você me acha feio? E o Luiz ficava rindo do patinho! Porque ele era feio! Ele era feio! Não, ele era apenas diferente! Todo mundo é igual! Não é igual, não! Todo mundo é diferente! E isso é que é o legal! Porque imagina se todo mundo fosse igual ao outro! Não ia ser legal! Não ia ser legal! Imagina se vocês todos usassem áudas igual ao Teoriano! Ia ser legal! Não ia! Então ele ficou muito triste! O que esse irmão dele estava fazendo com ele? Era correto? Não era! Então ele foi embora para muito longe! E quando ele ia andando para fazer nossas novas amizades! Ele não percebeu que ele estava mudando! Isso mesmo! Ele estava mudando de Liliane! Sim! Ele estava mudando! Mudando as penas! E ele ficou muito lindo! Ele já era lindo! Ele ficou mais lindo ainda! Olha o que ele virou! Ah! Um cisne! Por que ele virou um cisne do Teoriano? Porque ele não era um patinho qualquer! Ele era um cisne! A coisa mais linda! Olha aqui! E quando ele se olhou no reflexo da água! Ele viu que ele era diferente! Ele não era igual aos irmãos! Está vendo? Então! A gente não pode irritar o coleguinha! Porque ele é diferente de você! Porque tem amiguinho gordinho! Tem amiguinho madrinho! Tem amigo alto! Tem amigo baixo! E todo mundo é assim! Todo mundo é diferente! Não é? Isso é o legal! Então a história! Não é que ele era feio! Ele era lindo! Só que tinha uma diferença! Ele não mandava de ninguém! Não! Ele sempre respeitava todo mundo! É isso que a gente deve fazer! Respeitar as diferenças! Certo? Muito bem! Nível 5! Quem gostou da historinha? Eu! Parabéns! Vocês aí no caso! Bom! Deixa eu ter essa palha aqui! Tem! Deixa eu ter que colocar aqui! Tem! Uma máscara! De um par! Não é? E vocês! E a pintor! Vocês vão pintar! Antes de recortar! Vocês vão pintar! Tá bom? Olha! E depois eu vou pedir para a mamãe recortar para você! Tá bom? Depois que a mamãe recortar! Vai recortar os olhos! Porque é uma máscara! A gente vai ser... Um patinho! Tá bom? Então, ó! A mamãe depois vai cortar os olhos! Bem direitinho! E vai, ó! Colocar nesse furinho aqui! Esse cordão! Para amarrar a sua máscara! Bom? Muito bem, meu Deus! Então, já que eu já dei essa dica para vocês! Fazerem a máscara! Eu quero foto dessa máscara, viu? Bem bonito! A gente vai realizar os sonhos! Na letrinha P! Quem sabe? Quem é a femininha do P? Oi? Muito bem! O Pó! Quem mais? Vou deixar mais para cá! O Pú! Quem mais? O Pé! O Pí! E o Pá! Está muito bem no nível 5! E hoje, também, a gente vai descobrir, né? As palavras secretas! E a gente vai tentar ler, tá bom? Aqui, as palavras secretas! E depois, a gente vai contar quantas letrinhas tem! Tá bom? Muito bem! Muito bem, nível 5! Então, vamos lá! Todo mundo pega aqui, apenas trouxe duas palavras secretas! Mas eu sei que vocês têm um monte! Não é? Muito bem! Esperar vocês separarem! Esperar vocês separarem! Enquanto isso, eu vou realizar os sonhos! Então, pede a mão em separar para você, tá bom? As palavras secretas! Ó! Essas palavrinhas aqui! Certo? Então, vamos lá! Quem é a joveninha do P? O Pú, o Pó, o Pé, o Pí e o Pá! Não é? Muito bem! Vocês podem dizer uma palavra para o Pú? Pudim! Isso mesmo! E com Pó? Pó! Pai, a mente deu 5! E com Pé? Muito bem! O Pé! Não é para vocês dizerem não, é o Pé! Não é? Ou Pé, Pé, Cá! Com Pí! Pia! Não é? Muito bem! Com Pá! O Pato! É isso aí, nível 5! Pronto! A tia vai pegar só um lápis, rapidinho, tá? Voltei! Bora lá! Pega essa palavra secreta aqui! Tira ali, como é que faz essa palavra secreta? Você vai colocar apenas a inicial de cada imagem que está aqui! Pato! Começa com que letrinha? 1 Pé! Muito bem! Escreve a letrinha P! Quem é esse? O elefante! Elefante começa com que vogal? Muito bem! Vogal E! Então, a gente escreve a letrinha E! Tá vendo? Que imagem é essa? Não é barco! Nave! Eu começo com que letrinha? N A última! A abelha! Começa com que vogal? A! Muito bem! Então, qual foi a palavra que formou? Eita, que esse nível 5 é esperto! Pena! Muito bem! Então, agora a gente vai contar Quantas letras tem a palavra pena? 1 2 3 4 Não é? Muito bem! Tio Ileana! E depois? Ó! Tá vendo esse enunciado? Você vai pedir pra mamãe recortar pra você colar no seu caderno E você vai registrar Cada palavra Que você encontrou Da palavra secreta E vai registrar no caderno E colocar as quantidades De letras Certo? Vamos pra outra? Pega essa aqui, ó! Que começa com o palhaço Pronto? Vamos lá! Palhaço Começa com que letra? T Palhaço B Balhaço P Palhaço Muito bem! P Que animal é esse? Um animal feio? Não, ele não é feio Ele é diferente Iguana 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 Muito bem! Iguana Começa com que letrinha? Muito bem! A vogal I Quem é esse aqui? Iguana P Vamos lá! Vamos lá! Letrinha O O Muito bem! P P Quem é essa fofinha aqui? Essa fofura? Oveia Oveia Começa com que vogal? Vogal O E esse? Cachorro Muito bem! Começa com que letrinha? C Quem é esse? Abeia Começa com que vogal? A Qual foi a palavra que formou? Pipoca Muito bem! Pipoca Né? Quem gosta de pipoca? Ai, eu vou A Ai, chega de água na boca Pipoca Tem quantas letras? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Muito bem! Então você vai escrever lá no seu caderno Pipoca Tem quantas letras? Seis E faz o numeral? Seis Certo? Muito bem! Agora a gente vai para outra disciplina Natureza Deixa a gente montar aqui Quanto aí? O que a gente vai para outra disciplina Descrever Tá? A gente vai estar aqui Daqui a pouco a gente volta Voltei! Todo mundo concluiu De linguagem Pronto? Vamos lá! Vamos lá! Como a tia falou no começo da aula Hoje é o dia do meio ambiente Dia 5 Isso mesmo! Hoje é o dia do meio ambiente Tá bom? Então A tia vai contar uma historinha bem legal para você Então o que vem por aí? Lá vem história! Isso mesmo! Já tem outra história Sobre o meio ambiente Mas antes de a gente contar A história do meio ambiente Tinha que saber o que é o meio ambiente É o que? O que é o nível 5? É cuidar de quem? Da natureza? Muito bem! O nível 5 É o dia da gente Combater Todo mal Que tem gente Que é muito mal Com a natureza Acaba muito rápido A natureza Muito rápido mesmo Então É o dia De deixar ele Feliz Hoje é o dia Todinho dele É o dia dele É o dia do meu ambiente O dia da muita alegre Porque é o dia do meu ambiente Então O que eu fiz para vocês? Ó O dia do meu ambiente Então você pede para a mamãe Tá bom? Colocar na sua cabeça Tirar uma foto Bem linda Do meu ambiente Com uma planta Alguma coisa que você tenha Ainda na sua casa Que você cuida muito bem dela Tá bom? Que seja referente Ao dia do meu ambiente Certo? Então vamos lá Para a nossa história Um dia existia Um mundinho Muito feliz Ó Muito feliz Por que Dizemiliane Ele era tão feliz Ah Vou te contar Porque existia Animais Eita Tia Becora Todos os animais Existia Muuuito Animais Muito 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 Muitos animais Muitos animais E ele era muito feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Ó Tinha Muita E também Tinha sabe o que? Muitas flores Muitas flores Tinha até com a flor aqui Na cabeça Tinha muita flor Muita Ele era muito feliz Com o que ele vivia Muito Tinha muita Muita flor E ele continuava Muito feliz Feliz Mas muito feliz Ó Muitas flores Muitas flores Que mundinho feliz Nossa mundinho Você está feliz E também Existia O homem E ele era feliz Com o homem Era Ó O homem Só que o mundinho Estava ficando Muito triste Muito triste Então ó O sorriso dele Alegre Ficou triste O bichinho Só queria chorar Mas por que Tio Eliane? Porque O homem Estava destruindo ele Fazendo o que Tio Eliane? Construindo prédios Muitos prédios E ele Ficava muito triste E chorava Chorava muito Não chora Muitinho E ele continuava chorando Por que Tio Eliane? Ele continuava chorando Porque fora de prédio Ele ó Também poluía o meu ambiente Então ele Não jogava o lixo Que era pra jogar No lixo Ele jogava Na rua Saco da pipoca Ele não sabia Jogar no lixo Jogava na rua E o bichinho Ficou muito triste E ó Os animais Foram morrendo As flores Ó Muito triste Muito triste Ele estava Então ó As árvores Foram morrendo Os passarinhos Animais As flores Foram tudo Mas tudo morrendo E o mudinho Ficou muito triste Porque não via Mais nenhum animal Nenhuma árvore Nenhuma flor Então ó O homem Ficou muito triste Também Viu que o que ele Estava fazendo Era errado E não podia Poluir o meu ambiente Então ele Ficou conversar Com o mudinho Perguntando O que poderia fazer E sabe o que ele disse? Limpa Tudo Tira as coisas Do chão E joga no lixo Então ó O homem Começou a tirar Toda a poluição Da mão E o mudinho Parou de chorar Isso mesmo Ele parou de chorar Só Que não tinha Nenhum animal A irmã cena A irmã cena Ele ficou triste Então o homem Então o homem disse Que ia tomar Conta de todas As árvores Dos animais Das flores Então ó Mesmo E disse que não Ia mais Construir Tanto prédio Então o homem Disse que ele não Precisava ficar triste Que ia tomar Conta do meu ambiente Então ó O mudinho ficou feliz Quando ele disse isso E quando o mudinho Ficou feliz Começou a nascer As árvores Que legal O mudinho Tá feliz Começou ó A nascer As flores E o mudinho Continuava feliz Ó E começou a nascer Novamente Outros animais Tá vendo? E o mudinho Estava feliz Porque tudo Voltou ao normal Né? O homem O ser humano Pensou Que se destruísse O meu ambiente Ele ia ficar triste Então ó Palmas para o mudinho Feliz Que ia no meu ambiente Então ó Você em casa Vai fazer a lição Maravilhosa Quais são as atitudes Que devemos ter Com o meu ambiente? A gente tem que Jogar o lixo No lixo Não é? Quando eu estiver na rua Estiver comendo Uma pipola Um refrigerante Estiver com aquela embalagem Eu não posso jogar no chão Eu vou levar para casa E em casa Eu jogo no lixo Tá certo? Então tome conta Do meu ambiente Para que a gente Possa Crescer E viver Tranquilo Tá certo? Então ó Sua atividade De hoje É ajudar a Felipe Fazer o que é correto Tá bom? É correto Jogar o lixo no chão? Não Mas aqui ó Clara está ensinando A Felipe Como é o correto É jogar tudo no lixo Né? Para que o mundo O mudinho Fique feliz Tá bom? Então ó Você vai escrever A diferença Que você observa Entre a atitude De Felipe E de Maria Clara Tá bom? E quando Essa experiência Está contribuindo Para a limpeza Do meu ambiente Por quê? Certo? Depois aqui ó O que podemos fazer Para salvar o meu ambiente? O que a gente pode fazer Tio Eliane? A gente pode reduzir As luzes de casa Quando tiver de dia Não precisa acender A gente precisa economizar água Para que o futuro Próximo As próximas crianças Possam ver cachoeiras Rio Praia Tudo limpo Então ó Pensa bem aí Que o meu ambiente Vai nos ajudar A viver melhor A respirar melhor Tá bom? Então usa aí ó A viseira Que o tio Eliane Mandou para você Sobre o dia do meu ambiente Tira uma foto E manda para a tia Tá bom? Que o dia vai ficar Muito feliz Beleza? E não esquece Que segunda-feira A gente está de volta Tá bom? Então que esse final de semana Seja abençoada E outra coisa O tio Eliane Está fazendo aniversário Domingo Parabéns para mim Então ó Um bom final de semana Que Deus abençoe vocês E a sua família Certo? Então ó Um beijo Não esquece de colocar Outra foto Do outro coleguinha Lá no seu óbito De figurinha Bom? Um cheiro E até segunda Nível 5 Tchau E feliz dia do meu ambiente Amo vocês Beijo Beijo Tchau Tchau